Olá pessoal, agora sim. Boa tarde a todos. Deixa eu fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Felipe Vilarinho, eu trabalho na área de projetos na ICSEDA, atuando em projetos de aceleração e segurança em diversas aplicações na internet. O que a gente vai discutir um pouco hoje? A gente vai discutir a relação da performance, carregamento dos websites, das aplicações na web, a relação com a conversão de vendas. Vamos falar também sobre alguns pontos de segurança, a parte de mitigação de ataques e fraudes. E vou focar um pouquinho mais sobre a relação disso com os bots. Tá legal? Então vamos lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida no meio da apresentação, pode mandar uma mensagem via chat para mim. Eu vou tentar respondê-lo o quanto antes, tá bom? Então vamos lá. A nossa agenda vai ser a seguinte, eu vou dar uma visão geral de alguns cenários em termos de performance e segurança hoje, tá? Na parte de e-commerce. Em seguida eu vou me aprofundar um pouquinho mais na questão de performance, técnicas de melhoria de performance, algumas sugestões também, alguns casos. Em seguida eu vou falar sobre a parte de segurança. E no final eu vou deixar aberto para perguntas e respostas, tá legal? Vamos lá. Qual é a preocupação hoje que temos em realizar negócios na web? Hoje o cliente perde muita atenção e muito rapidamente. Se o website não for carregado no tempo que o cliente deseja, ele perde muita atenção. Ele acaba saindo do website, ou a aplicação acaba desistindo e indo para algum concorrente. Hoje o aumento é expressivo de acesso por dispositivos móveis, né? Hoje tem uma infinidade de tipos de dispositivos, tipos de versões de sistemas operacionais e assim por diante. Os ataques e fraudes estão crescendo em sofisticação e também em volume, tá? E o impacto disso não é só em receita, mas também na marca da empresa. Aqui eu vou falar só alguns números, tá? Basicamente, você ter excelentes produtos na sua loja não necessariamente quer dizer que você vai ter uma conversão de venda satisfatória. Os clientes esperam que os websites respondam rápido, tenham disponibilidade. Eles não querem perder tempo, eles querem acessar a loja virtual, a aplicação, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. E esse acesso tem que ser rápido, consistente e sem disponibilidade. A média global que os clientes esperam que o website seja carregado é em até 2 segundos, tá? Esse é um dado bem importante. 50% desses possíveis clientes, né? Que poderiam estar comprando produtos na loja, abandonam a compra caso o website não atenda suas expectativas em relação ao tempo de carregamento, à performance, tá? Aqui, alguns casos, tá? Esses são dados reais. O primeiro aqui é o walmart.com. Ele realizou uma monitoria, né? Basicamente, ele apurou que o website... Quando o website salta de 1 segundo para 4 segundos, a taxa de conversão diminui drasticamente, tá? E a cada melhoria de 1 segundo, eles apuraram que o aumento é de 2% na conversão de vendas. Outro... Vocês estão ouvindo? Sem problemas, né? Ok. Outro caso é o Auto Shopping... Desculpa, Auto Anything, que basicamente é um e-commerce voltado para venda de acessórios para automóveis, motocicletas, etc. Só respondendo a pergunta aqui do Caio, exatamente, é o tempo de carregamento total da página. Ok? A pergunta dele é se os 2 segundos seria o carregamento total da página. Sim, a resposta é sim. Ok. Outro caso interessante é desse e-commerce que eu comentei aqui, que chama Auto Anything. Basicamente, eles reduziram o tempo de carregamento da página pela metade, tá? Essa redução gerou um aumento 9% na conversão de vendas, mas não só isso. A experiência do usuário também melhorou, o usuário basicamente colocou mais itens no carrinho de compras, né? E, consequentemente, o volume de vendas também aumentou, tá? É claro que esses números dependem muito de cada segmento, né? De cada e-commerce, né? Mas existe uma relação direta entre a performance do website e a conversão de vendas. Não é algo cartesiano. Existe uma relação, obviamente, mas não é algo cartesiano. Não existe uma fórmula matemática para isso, tá? Outro caso interessante, que é o Shopzilla. Ele diminuiu a média de carregamento do website de 7 segundos para 2 segundos. Basicamente, aumentando o número de visualizações em 25%. E a conversão de vendas também aumentou em 12%, tá? Todos esses dados que eu estou passando para vocês, eles são públicos, tá? Vocês podem consultar, está disponível na internet, tá? Eu não tenho nenhuma informação de... Quer dizer, eu tenho algumas informações de e-commerce aqui do Brasil, só que eu não consigo disponibilizar isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, com relação ao acesso a dispositivos móveis. Basicamente, mais da metade dos usuários dos dispositivos móveis, hoje, celular, tablet, qualquer outro dispositivo móvel, eles esperam que o site seja carregado, né? Tem a mesma performance ou até melhor do que acessando pelos computadores, pelo notebook ou computador pessoal, né? 60% desses usuários já tiveram problemas de acesso ou disponibilidade de carregamento também no último ano. E o tempo alto de carregamento foi o principal problema enfrentado, tá? 40% desses possíveis clientes abandonam a compra e vão ao concorrente, caso o website ou o aplicativo, né? Porque via dispositivo móvel hoje tem muito aplicativo também. Não atenda às expectativas em relação à performance. Tá? Isso aqui são números também públicos. Oi? Alô? Vocês estão ouvindo? Alô? Ok. Então, vamos seguir. 20% das vendas online em 2016, esse ano, já são feitas por dispositivos móveis, sendo que em 2015, a porcentagem era de 12% e em 2014, 9%. Então, essa estatística é muito interessante porque mostra o crescimento e adoção dos dispositivos móveis, né? Para realizar compras ou transações pela internet. E 41% desses internautas brasileiros já realizaram pelo menos uma compra de mercadorias físicas em smartphones. As compras totalizaram 15,1 bilhões, representando mais de um sexto do e-commerce brasileiro em 2014. Ou seja, são números bem expressivos. Hoje, já é um dado mais técnico, existem mais de 20 mil dispositivos, ou seja, tipos de dispositivos, fabricantes diferentes, rodando diversas versões de Android. Ou seja, é bem heterogêneo. E vai complicar ainda mais com esse... Todo esse cenário ainda vai complicar ainda mais por conta do IoT, né? Do Internet of Things. Aqui, eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão de ataques e fraudes. Esse é um gráfico que mostra o crescimento por ano, o volume de ataques. em termos de volumetria e também de pacotes, tá? Então, você vê que, por esse gráfico, dá para perceber que a parte de ataques e questão de fraudes está crescendo exponencialmente aí. Além de ser um crescimento muito grande, né? Nos últimos anos aí, está muito mais fácil de gerar um ataque. Esse slide aí que vocês estão vendo, mostra uma ferramenta que é pública na internet, que chama Infected Stressor. Basicamente, eu contrato um ataque. Eu defino lá quantos servidores eu quero, qual é o target. E gera um ataque e simplesmente faço a transação via Paypal, via... Aí tem outras formas também de gerar, de realizar a compra desse serviço, né? Paypal, Bitcoin, etc. E gera-se o ataque, né? Então, está muito mais fácil. Essa questão aí de contratar ataques, de realizar o ataque. Esse é um outro site também que é público, todo mundo pode acessar. Chamado Shodan, shodan.io. Ele é um site que expõe as vulnerabilidades de diversos IPs, ou aplicações, né? Websites, na internet, que estão publicados na internet. Então, ele mostra o IP do servidor X, que está localizado na Alemanha, tem X vulnerabilidades. E aí o atacante pode se usufruir dessa base de dados para realizar um ataque mais direcionado ou mais inteligente. Bom, aqui são somente algumas notícias, né? Sobre alguns ataques em alguns... Alguns websites importantes aí, tá? O interessante falar é que alguns desses ataques são, hoje em dia, né? Pela evolução das linguagens de programação, de arquitetura de software, etc. Alguns ataques que são muito simples de serem mitigados, como o primeiro item aí, que é o cross-site scripting, e o SQL injection, ainda acontece. Tá? Apesar de, hoje em dia, a parte de desenvolvimento de software e arquitetura terem evoluído bastante, ainda esses tipos de ataques acontecem, tá? Mas o maior volume, realmente, é ataques de DDoS, né? Que é o Distributed Denial of Service, que, basicamente, é você gerar uma quantidade absurda de requisições para a infraestrutura onde o website está hospedado, e essa infraestrutura não conseguir responder essas requisições e acabar ficando indisponível. Ok? Então, vamos lá. Outro fator que também vem preocupando muito as empresas é o crescimento dos bots, né? Os bots, basicamente, são robôs que simulam o comportamento de navegação de um website ou qualquer outro serviço publicado na internet, tá? Hoje em dia, existem bots ruins e bots bons, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? 35% do tráfico web em e-commerce hoje é feito por bots, tá? 25% desses 35% é feito por bots ruins. Outro dado bem interessante aqui. Um a cada 26 pedidos, ou seja, requisições para o website, para o e-commerce, é de origem criminosa, feita por gente tentando realizar compras indevidas, né? Só que a pessoa que está fazendo esse tipo de coisa, ele não vai se expor. Como ele realmente, como ele faz esse tipo de coisa? Ele usa bots, tá? E os horários de maior atividade, 63%, quase 64% aí, são feitas entre 5 horas da tarde até as 3 horas da manhã, da madrugada. Sendo que o ápice chega à meia-noite, tá? Então, isso é um dado interessante também. Tudo bem até agora, pessoal? Ok. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Bom, aí, um outro dado que eu acho bem interessante também, 80% dos clientes que enfrentaram indisponibilidade ou alto tempo de carregamento do website no último ano, eles não retornam para compras futuras. E sendo que metade desses 80% falam em sua rede de relacionamento, família, amigos, colegas de trabalho, etc., a sua experiência negativa. Ou seja, o impacto de indisponibilidade ou tempo alto de carregamento, baixa performance, influir diretamente na marca da empresa, não só na receita, tá? E aqui eu citei 3 casos de empresas, não só do servimento de e-commerce, mas algumas outras empresas que sofreram um impacto na marca muito grande devido a vulnerabilidades e ataques que eles sofreram, tá? Acho que um dos mais conhecidos aqui é o do PlayStation Network, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse evento. Ok. Então, agora vamos aprofundar um pouquinho mais no tema performance, né? Vamos tentar mostrar como a gente consegue melhorar o website, a aplicação, a loja, etc., para diminuir o tempo de carregamento, tá? Existem várias técnicas, eu vou explicar algumas delas. Então, assim, basicamente, esse é um... foi um laboratório que a gente fez aqui na XSEDA de uma aplicação, uma aplicação web, tá? O que vocês estão vendo aí é um waterfall de carregamento dessa aplicação. Uma aplicação, ela não é composta por um objeto só, né? Ela é composta por vários objetos. Então, você tem JavaScript, você tem arquivos CSS, você tem imagens, você tem diversos tipos de conteúdo, né? E para cada objeto, o browser realiza uma requisição, tá? O que vocês estão vendo aí é um waterfall não otimizado, tá? E o que é importante notar nesse waterfall são basicamente três métricas. A primeira delas é o DOM Complete, Start Render e Fully Loaded. O DOM Complete basicamente é um... é o... é o tempo quando a estrutura dos objetos do HTML foi identificada pelo browser. Então, ele entende o HTML e entende quais são os objetos que devem ser requisitados, tá? Falando bem... bem... de maneira bem macro aqui. O Start Render é a métrica quando o usuário começa a visualizar algum conteúdo, ok? E o Fully Loaded é quando todos os objetos foram carregados, ou seja, todos os objetos... o browser já requisitou, recebeu a resposta e já renderizou. Tá? Nesse... nesse lab que a gente montou, o que a gente conseguiu medir foi que o tempo de carregamento do DOM foi de um segundo, o tempo entre o DOM e o Start Render foi de 500 milissegundos, e o tempo total de carregamento foi de dois... o tempo entre o Start Render e o Fully Loaded foi de dois segundos, gerando um total de três segundos e meio, tá? Após realizar a otimização, a gente aplicou diversas técnicas nessa aplicação, tá? Eu vou explicar depois quais são essas técnicas. A gente conseguiu um ganho bem efetivo na performance, tá? Só um minutinho aqui. Ah, aqui. Pulei um slide. Bom, após a otimização, a gente diminuiu o DOM para 800 milissegundos, o intervalo do DOM até o Start Render para 400 milissegundos, e do Start Render para o Fully Loaded para 1.1 segundos. A gente teve alguns ganhos aí. A página também, ela tinha um peso de 2 megas, a gente conseguiu diminuir para 700 kbytes, um ganho aí expressivo. E aqui estão os tempos antes e pós otimização. Ok? Então, quais são essas técnicas, né? Que a gente acabou aplicando. A primeira delas é a compressão de texto, né? O que a gente conhece como GZIP. Então, a ideia de melhorar a performance, né? basicamente é diminuir o tamanho dos objetos que são requisitados e a diminuir a quantidade de objetos que são requisitados. Então, a compressão GZIP, basicamente, eu pego o HTML, JavaScript, CSS, e comprimo ele e entrego para o browser. O browser vai descomprimir e renderizar o conteúdo. tudo. Outra técnica que é bem interessante chamada prefetting, tá? Essa técnica, ela, basicamente, antecipa o carregamento de alguns objetos. Antes do browser requisitar, ele antecipa o carregamento e encaixamento local desses objetos, tá? Parte de minificação, que também é meio que um, meio que pode ser considerado uma compressão também. Basicamente, a minificação remove alguns caracteres que não há necessidade de serem transportados para o browser, tá? Então, espaço, comentários, etc. Outro item bem importante que é a reordenação das requisições, né? A preferência de você carregar primeiro o CSS antes do JavaScript. Uma vez que o JavaScript é carregado, ele já começa a processar e executar algumas ações e isso pode tomar algum processamento do browser, né? Sendo que o CSS é onde eu tenho a parte de formatação e do conteúdo do website. Então, eu colocando ele antes, eu consigo antecipar, por exemplo, o Start Render. Combinar arquivos CSS e JavaScript, obviamente, separadamente, né? Para diminuir o número de requisições, então, se eu tenho cinco arquivos CSS, eu diminuo, eu faço uma combinação, um merge desses arquivos para deixar em uma requisição somente. Isso é válido também para JavaScript. Carregamento assíncrono dos objetos. Hoje, o browser, ele tem uma limitação de carregamento de objetos de maneira assíncrona, né? Cada browser tem um número, mas o padrão são seis objetos carregados simultaneamente por domínio, né? Se eu tenho muitos objetos no mesmo domínio, eu vou gerar um carregamento síncrono, né? Ou seja, a performance vai ficar ruim. Outro ponto bem importante que é o uso de CSS sprites, que basicamente num CSS eu posso ter referência a diversos tipos de imagens. Imagens pequenas ou até imagens maiores, né? E para cada imagem que está dentro de um arquivo CSS, o browser também faz uma requisição. Então, a ideia de usar essa técnica que se chama CSS sprites é você montar num único arquivo de imagem as diversas partes de imagens que eu necessito que sejam carregadas, tá? Então, eu diminuo a quantidade de requisições. Bom, compressão e manipulação de imagens, eu acho que está bem explícito isso, você pegar uma imagem e realizar uma compressão dela. Muitas vezes, o pessoal acaba publicando imagens em alta resolução e aí o pessoal que está acessando em dispositivos móveis e em conexões ruins vão ser bem prejudicados. Carregamento sob demanda também, não necessariamente eu preciso carregar todas as imagens da aplicação da loja sendo que o usuário está vendo sei lá, três delas somente no campo visual dele então eu não preciso carregar tudo eu vou carregando conforme o dado vai sendo renderizado na tela. Outro item importante que é servir o conteúdo estático em um domínio livre de cookies conteúdo estático não necessita que na requisição os cookies sejam enviados isso aumenta o tamanho da requisição consequentemente aumentando também o tempo de carregamento uso de uma CDM que é muito importante basicamente eu vou em vez de você ter um único ponto de entrega ou alguns pontos de entrega do conteúdo ou seja o seu web server eu vou espalhar isso em diversas localidades e esses servidores vão ser autodescaláveis também isso é bem interessante tentar caixar o máximo o conteúdo para que não haja hits na infraestrutura o uso de HTTPS também é muito importante hoje em dia até porque as ferramentas de pesquisa de conteúdo como o Google ou outras ferramentas de pesquisa preferem que o site esteja em HTTPS melhorando o seu ranking e de preferência o uso da versão 2 do HTTP que já está disponível hoje que basicamente na versão anterior para cada objeto eu meio que eu tinha que estabelecer uma conexão com o servidor com o web server com o HTTP com o HTTP2 eu consigo estabelecer uma conexão persistente com o servidor então não tem um problema de rede nesse ponto e as requisições dos objetos vão passar por essa conexão persistente então o uso combinado dessas técnicas a gente consegue obter um aumento de até 50% da performance do website nesse lab que a gente montou a gente conseguiu até um pouquinho mais que isso importante também ressaltar que dependendo de como o site foi construído nem sempre é possível aplicar alguma dessas técnicas porque se eu for aplicar a aplicação o website vai quebrar não vai funcionar como deveria então isso é um ponto a ser levado em consideração outra coisa como que a gente identifica que realmente houve uma melhora de performance basicamente é o uso de ferramentas de monitoria e de maneira constante em diversos pontos regiões browsers e conexões não adianta eu querer fazer a monitoria por exemplo só para um ponto por exemplo São Paulo e outro ponto distante por exemplo norte do país ou sul do país eu não realizar a monitoria a aplicação pode funcionar muito bem em uma determinada região em outra região de acordo com a infraestrutura do local e etc ela não funciona muito bem então é importante você usar ferramentas que te possibilitam ter esse tipo de visão as ferramentas tem que ter tem que possuir a feature a funcionalidade que a gente chama de run que é o real user monitoring e também tem que possibilitar análise sintética para realizar cenários simulação de cenários e também teste a chá B ok importante também seguir as métricas de análise de audiência as ferramentas de analítica porque estão disponíveis por aí e correlacionar esses dados de audiência com os dados de monitoria de tempo de carregamento tá às vezes você acaba identificando que a audiência está caindo porque realizou-se uma publicação de uma nova versão do website ou da aplicação e o tempo aumentou e você consegue fazer um cruzamento de dados aí aqui é um screenshot de uma ferramenta bem utilizada no mercado basicamente eu consigo ele está realizando a monitoria em um website então ele consegue ver o tempo de carregamento da página o tempo do processamento no back-end que seria o acesso por exemplo a um banco de dados ou algum processamento no servidor o tempo do front-end ou seja renderização no browser o número de page views que essa aplicação esse website está tendo no momento a taxa de rejeição ou a taxa de abandono e o número de sessões abertas no momento também essa é uma ferramenta bem utilizada no mercado o nome da ferramenta chama-se Soasta outro screenshot isso já é uma análise mais técnica mais operacional também consigo analisar tempo de carregamento dividido em diversos pontos da aplicação então banco de dados parte de middleware parte de linguagem de front-end e etc o nome dessa ferramenta chama-se new relic indo para a parte de segurança a ideia principal na questão de segurança para mitigar ataques e fraudes é claro que a gente nunca vai ficar livre de ataques e fraudes porque os softwares vão sempre evoluindo e vão sempre gerando falhas obviamente as novas versões por alguma razão no desenvolvimento acaba-se criando falhas ou portas de entrada e isso está sempre em evolução então a gente não consegue meio que eliminar a questão de ataques e fraudes totalmente o importante é conseguir identificar e ter uma ação ágil e nessa mitigação então a ideia principal é criar perímetros de segurança na aplicação no website os principais perímetros que eu posso citar aqui para vocês é o perímetro de proteção de DDoS que basicamente protege contra ataques volumétricos ou seja muitas requisições chegando na minha infraestrutura geralmente esses ataques eles acontecem na camada de transporte existem também ataques de DDoS na camada de aplicação mas a maior parte são realizados na camada de transporte aí outro perímetro bem importante que é o WAF que é Web Application File ele protege contra ataques direcionados à aplicação ao website no protocolo HTTP e HTTPS então ataques com cross-site script que é Injection Information Disclosure diversos tipos de ataques eu não vou me aprofundar muito nisso porque os temas são se eu me aprofundar o tema é bem estente estou dando só um panorama geral se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a cada um desses temas eu posso me aprofundar depois fora dessa apresentação eu vou deixar os meus contatos com vocês outro outro perímetro bem importante é o perímetro do DNS não importa se eu estou protegendo minha aplicação se eu estou protegendo contra DDoS se eu não protejo meu DNS tudo isso vai ficar indisponível também porque o DNS é o responsável por quando eu coloco no browser www.site.com.br ele é o responsável por resolver o nome para o IP e aí sim estabelecer a conexão e a entrega do conteúdo então se o meu serviço DNS estiver fora o meu website também vai ficar fora e por último é o perímetro de proteção contra bots a gente costuma dizer que não seria um bloqueio de bots de sim um gerenciamento dos bots eu vou explicar um pouquinho mais agora então basicamente os bots eles podem ser categorizados diversos tipos aqui a gente tem os mecanismos de busca como Google Bing Yahoo e etc eles existem bots que essas ferramentas utilizam para poder fazer a indexação do conteúdo para poder entregar a informação da pesquisa que você realizou de maneira rápida então basicamente eles fazem um mapeamento do seu website e indexam isso na base de dados deles serviço de terceiros muitas vezes você contrata algum serviço de terceiro e que possui algum bot para realizar algum tipo de tarefa bots de parceiros também são bots que a gente considera como bots bons alguns bots ruins bots que realizam spam são bots ruins pegam um conteúdo do seu website e a partir daí o conteúdo ou emails eles vasculham o website procurando emails ou informações de contato para gerar spans outro bot que a gente considera ruim são os bots que a gente chama de web scraper que basicamente eles navegam no website ou aplicação buscam algum conteúdo que estão algum conteúdo da aplicação website e usam essa informação de maneira indevida por exemplo você entrar no e-commerce pegar um preço de um determinado produto e publicar em outro site ou outro meio de comunicação por um preço menor mostrando que o website é dele que o produto é dele outros bots que é revendedores não autorizados e agregadores de conteúdo por exemplo um site para compra de passagem de voo você pode pegar o preço de uma passagem ou o preço de um hotel e publicar mostrando que comparando com os meus concorrentes eu estou com preço ruim eu estou com preço mais favorável parte de agregação de conteúdo qual é o impacto em TI e também em negócios os bots são definidos como agregadores de conteúdo o que isso gera de impacto nos negócios perda de negócios obviamente porque eu estou expondo isso de maneira simples e comparando com outros concorrentes então eu perco o negócio e também acabo perdendo o relacionamento com o cliente porque ele não vai entrar no meu site ou na minha loja virtual para realizar pesquisa de compra ou até mesmo realizar a compra ele vai preferir entrar nesse serviço de agregação de conteúdo muitos bots também fazem bloqueio de estoque então eles acabam realizando pedidos não finalizando a compra mas acaba bloqueando o estoque também que é uma coisa ruim web scraping que eu já acabei explicando que é o roubo do conteúdo e acabando usando isso de maneira indevida estratégia online que é a parte dos mecanismos de busca qual o impacto desses mecanismos de busca na minha infraestrutura será que o acesso deles é muito alto como que eu consigo identificar isso estatísticas de web ferramentas de monitoria também de métricas de marketing como que é o acesso desses bots para identificar na minha infraestrutura como que é o impacto disso na minha infraestrutura bom e não adianta bloquear porque uma vez bloqueado o bot ele vai encontrar outro meio para você realizar a pesquisa ou realizar a captura do seu conteúdo tá é não é algo o bot não é algo estranho que ele sempre vai melhorando a sua inteligência né então a idéia basicamente é você é deixar que o acesso seja feita claro que já existe alguns botes ruins conhecidos e a gente já pode bloquear de cara mas o problema é quando o bot ele se disfarça de bot bom então a idéia de você gerenciar o bot é mais eficaz então é interessante você identificar o comportamento dele a partir desse comportamento tomar alguma ação tá aqui já acabei comentando então como a gente identifica esses botes já como eu já disse disse a assinatura já pré-definidas de botes ruins e botes bons a gente já pode criar através de uma ferramenta de gestão de botes a gente pode criar regras para bloqueio ou não né e a detecção em tempo real que seria para aqueles botes a que se disfarçam de botes ruins é importante que as ferramentas possuam uma base de dados dos botes tá é que seja atualizada constantemente ok então aqui um exemplo tá de um de uma regra de de d por exemplo de de liberação de um bot tanto verificando o user agente o of the user agente do dos botes do google tá então verificando se esse user está vindo da rede do google ok então eu dessa maneira eu consigo a liberar por exemplo o acesso do dos botes do google não simplesmente bloquear tudo aqui também um outro uma outra uma outra regra que é bem interessante quando você tem ferramentas de terceiros é botes de terceiros eu consigo criar regras customizadas eu consigo a idéia é você conseguir parametrizar diversos tipos de comportamento da requisição e aí você você consegue bloquear ou não tá nesse caso aqui eu consigo por exemplo usar o ip usar a rede usar localização geográfica usar alguns informações de cabeçalho que muitas vezes serviço de terceiro terceiros e aí eu consigo mapear o bote mapear a requisição para a detecção em tempo real já necessita de uma análise um pouco mais profunda porque o comportamento de um bote ele nunca vai ser igual ao comportamento de um ser humano né é o usuário quando quando ele faz um login por exemplo no website um serviço de e-commerce vai digitar a informação de usuário de senha e vai demorar um tempo para clicar no botão vai esperar a requisição seja completada ele vai com ele vai começar a ler alguns dados da tela e assim vai ele tem uma interação com o com o website né já um bot não o bot ele é algo automático é programável né então eu consigo estabelecer o bot ele vai fazer o login ele não vai esperar nem alguns segundos para poder é é seguir próximo próximo para próxima etapa então consigo estabelecer uma regra para que é se a requisição não seguir determinado comportamento eu posso tomar uma ação em cima disso tá e quais seriam as ações em termos de bloqueio ou não bloqueio do bot né como eu disse antes a idéia é não bloquear a idéia claro que se você identificar que realmente é um bot ruim você vai gerar o bloqueio mas a idéia em meio que enganar o bot tá então a primeira o que você pode fazer monitorar alertar ou bloquear no disse né que você pode fazer também prender a requisição quando você prende a requisição o bot do outro lado ele vai gerar um time out e vai e vai morrer então ele vai pensar que que a sua infraestrutura está indisponível por exemplo né ou então atrasar a requisição às vezes o bot do outro lado espera que essa requisição seja respondida em até x milissegundos se você atrasa a requisição ele vai entender que também existe um problema e aí não vai seguir em frente ou então servir um conteúdo alternativo quando você identificar que realmente é um bote um bote ruim você pode por exemplo servir um conteúdo errado um exemplo para o e-commerce é o bote que vai pesquisar valores de um determinado produto quando você identificar que realmente é um bote você pode servir um conteúdo por exemplo é um valor muito alto um valor muito baixo dependendo do tipo de informação que você quer expor para o bote ou não servir conteúdo nenhum e assim vai ok pessoal o que eu tinha para falar com vocês é sobre performance e segurança seria isso tá eu vou ficar disponível agora para perguntas dúvidas que vocês tiveram tá e aqui estão as informações de contato os meus contato comigo se vocês quiserem entrar em contato para tirar outras dúvidas vão se aprofundar mais no tema fiquem à vontade tá se tiverem qualquer dúvida só só mandar no chat ou perguntar mesmo sem dúvidas pessoal tudo bem ok agradeço a presença de vocês aí tá qualquer qualquer dúvida que tiverem que vocês tiverem por favor entre em contato comigo que eu vou responder assim que possível tchau tchau pessoal obrigado tchau tchau tchau